Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da família Zaka e hoje eu vou fazer para vocês um cozidão japonês, né Bem? Que chama Nishime, né? É, conhece como Nishime. Cada um faz o seu jeito, né? Eu vou fazer do meu, tá? Para essa receita eu vou usar, olha, alho amassado, tomate e cebola. Agora, vou usar a tulipinha do frango, aqui é um, esqueci, um inhame, já deixei descascada e deixei na água aqui. E aqui eu tenho uma cenoura, tenho um nabo, tá? Que eu já deixei descascada e deixo na água para não desidratar. E tenho bardana, tá? Que tem que deixar na água senão ele escurece, tá certo? Então vamos lá? Primeiro eu vou cortar esses legumes para vocês verem. Ó, eu corto assim, tá? Olha, aqui é a cenoura. Não corta nem muito grosso, nem muito fino, tá? Ó, vou cortar o nabo. O nabo como é grande, eu vou cortar primeiro ele ao meio aqui, tá? Assim. Depois eu começo a cortar ele. Ó, como ele é mais mole, a gente vai colocar ele por último para cozinhar, tá? Ó, vou cortar o meio. Pai gostava muito de comer isso, não sei o nome do prato, né? Bem ralado, não é? É. Ele ralava, temperava com shoyu, ajinomoto. E gente, eu achava tão bom jogar em cima do arroz com feijão e comer. Não, mas ele fazia isso puro também, sem nenhum prato especial, tipo uma salada e comia, ele gostava muito. As bardanas são um pouquinho mais duras. Ó, a bardana eu vou cortar e vou deixar na água, até eu levar ele para o fogo. Só esse não é fazer tipo apontar lápis? Não, esse não, esse é cozido. Ele é só um pouquinho perado. E vou usar também, depois eu mostro para vocês aqui, é um shoyu temperado que eu comprei, tá? Mas quem não tem, usa o shoyu comum e tempera aí a gosto de vocês. Esse é próprio para esse tipo de prato, para o nishimê, né? Isso, para nishimê ou para tempurar, né? Ao invés de fazer aquele molhinho, que a gente faz em casa, a gente... Já usa esse aí. Já usa ele direto, tá? Vou mostrar já para vocês. Ó, deixa eu colocar de volta na água esse aqui. Olha, gente, é esse tempero aqui, ó. Tá? Que é o molho shoyu já temperado, tá certo? Mas pode usar o outro comum, né? Não, pode usar, mas se você não quiser... Se a pessoa não usa muito... É, quem quiser facilitar... E eu vou colocar também, gente, isso aqui, ó. Kombu. Em forma de nozinho, tá? Isso aí, na realidade, é alga marinha, né? É alga. Para quem não conhece. O japonês usa demais. Eu vou usar. Quem não tiver, não tem problema, que não muda o sabor. Isso é gosto, né? Isso. É igual um cozidão que vocês fazem. Vocês colocam aquilo que vocês querem. Ó como é viscoso, bem? Esse que que é o... É o... O que chama, bem? Nossa, hoje eu tô em... Nhamim. Nhamim. Ele é muito viscoso. Ele demora mais pra cozinhar, tá, gente? Esse prato aí, Nishime, é tradicional nas festas japoneses que tinham antigamente, né? Hoje em dia eu não sei, porque mudou muito essa. Mas acho que continua assim. É um prato típico, né? É, na colônia tinha bastante. Tinha. Quem gosta muito de Nishime é o tociame, né? Esse negócio é muito. Pronto. Mas vamos lá pro fogão? Vou lavar minha mão. Você vê, só de manusear aqui, bem, já tá com cheiro de casa de japonês, não tá? Tá. Mas aqui é casa japonesa, ué? Não, mas assim, a gente não faz tanta comida, né, assim, japonesa. Ó, vou colocar aqui. Panela aqui, eu vou colocar mais ou menos duas colheres, tá, de sopa de óleo. Não, é azeite, né, pessoal? É óleo mesmo. É, aqui eu não vou usar azeite, senão eu mudo o sabor. Primeiro eu vou fritar essas tulipinhas. Se não acender, não vai cozinhar nunca. Fica difícil. Fica, aí, ó. Olha, vamos fritar. Essa tulipinha. Vou dar uma seladinha nela primeiro. Olha, vocês viram que eu dei um cortinho aqui nas asinhas, tá, olha? Em diagonal, dois cortinhos em cada asinha, olha. O tempero entra bem nele na hora de cozinhar, né, Ben? É, melhor. Como eu não temperei ele antes, vou temperar ele agora. Ó, dei uma seladinha. Colocar o alho aqui. Dá uma boa seladinha, vai virando assim, olha. Agora a gente pode acrescentar aqui a cebola. Agora a gente pode pôr um pouquinho de sal aqui. Não coloca muito, porque aquele tempero que eu vou colocar, já tem sal. Agora a gente pode colocar o tomate, tá? Olha, gente, agora eu vou acrescentar um pouco de água. Vou dar uma cozidinha. E agora eu vou colocar aquele tempero que eu falei lá no início, olha. Vou colocar um pouquinho aqui. E vou tampar a panela, tá? Olha, eu vou colocar um pouquinho de shoyu pra dar um pouquinho de cor, tá? Pronto, daqui a pouco eu volto. Ó, vou colocar aqui primeiro o inhame. Vou colocar a raiz de bardana, que o japonês chama de gobô. Vou deixar aqui cozinhando esses dois primeiro. Depois eu coloco os outros que são mais moles. Vou tampar. Daqui a pouco eu volto aqui. Olha, pessoal, uns 5 minutinhos aqui cozinhando. Agora eu vou colocar os outros ingredientes, tá? Vamos ver. Se precisar colocar um pouquinho de água, vocês coloquem, viu? Mas não vai colocando de uma vez não, vocês estão vindo um sopão. Vai deixando e vai colocando se precisar. Vou colocar agora a cenoura. E já vou colocar o nal. Tomar uma mexida. Vou colocar mais um pouquinho de água, tá? Pra cozinhar esses legumes aqui agora. Vou tampar a panela. E deixar no fogo baixo aqui cozinhando, tá? Se precisar colocar um pouquinho mais de água, vocês coloquem. Que no final não pode estar aquela aguaceira, tá, gente? Por isso que vai colocando de pouquinho em pouquinho. Olha, aquele kombu que eu mostrei pra vocês lá no início. Que eu vou usar, olha. Eu coloquei um pouquinho na água pra lavar. Então eu coloquei um pouquinho pra hidratar aqui, tá? Porque ele é bem salgado. Então agora eu vou escorrer e vou colocar lá pra cozinhar, tá? E vou colocar lá pra terminar de cozinhar com um. Ó, é só colocar aqui no meio. E já volto. Vamos ver como que tá ficando? Olha aí, ó. Dá uma misturada. Aí agora a gente é só esperar o legume cozinhar e já tá pronto. Tampar de novo, deixar no fogo aqui baixo e vem olhar sempre pra não queimar. Depois, se for o caso, a gente deixa um pouco na tampa aberta pra secar um pouquinho do caldo, tá? Pronto, gente. Vamos ver? Tá cozidão. Ah, tá tudo bom já. Vou desligar. E vou colocar no pratinho pra provar, tá bom? Pronto, gente. Vou colocar aí pra vocês darem uma olhada. Tá pesado. Tá cheiroso, hein? É, né? Ó. Tá bonito. Vou colocar no pratinho. Você prova, bem? Provo. Vou colocar aqui um pouquinho. Olha que delícia. Só vou colocar aqui, né, bem? Só pra enfeitar. Isso. A gente já vai jantar mesmo. Pronto. Só pra eu experimentar mesmo. Isso. Então já vou aí. Pode vir. E aí, pessoal? Vamos lá. Tá pelando, hein? Acabei de desligar. Deixa eu pegar a primeira cenoura. Calma. Calma. Nossa senhora, grudou. Não grudou? Tá bem quente, bem. A cenoura é quente. Agora eu vou pegar o chogar. Gengibre. Gengibre não. É o bobo, bem. Ah, é o bobo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Muito bom. Agora um pedacinho de frango. A caralho que adora esse prato, né, bem? Ela adora, né? O frango ficou gostoso, hein? Ficou? Tá muito bom. Façam aí, né? Façam, pessoal, que é uma delícia, tá? E você vê que não é difícil, né, bem? É simples. É, não é tão simples, não é? Não, cocidão, né, gente? Não, cocidão. É, é. Entendeu? Só que eu fiz com o processo de colocar legumes primeiro, que cozinha mais, pra ficar todo mais ou menos no mesmo ponto. Mas quiser pode pôr tudo junto, não tem problema, né, bem? Também não tem problema. Não vai ficar... Mais mole, mais duro, né? Não tem problema nenhum. Tá? Façam aí, gente, porque o meu ficou muito bom. O de vocês, com certeza, vai ficar melhor ainda. É isso aí. Aproveita, pessoal, quem não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, compartilha o vídeo, né, bem? É isso aí, gente. Tudo que tiver direito aí, tá bom? Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau. Tchau.